Inácio Caru é um tenista uruguaio e ao lado do argentino Guido Andreosi conquistou o primeiro lugar nas duplas durante a etapa do circuito ATP em Curitiba, o Festival Challenger. Ele nos fala um pouco sobre a influência da escola espanhola no seu jogo, a parceria que deu certo com Guido e as questões financeiras do esporte. Inácio, vir jogar aqui em Curitiba, qual a importância para você? É a questão financeira, é a questão da pontuação, a facilidade, a proximidade do teu país? Eu acho que é um pouco de tudo, porque estamos perto, ao ser em Sudamérica, estamos perto de casa e nada, também a nível econômico e de pontos. É muito difícil administrar a parte financeira para participar de um circuito Challenger? Sim, é muito importante para poder ir progressando em nossa carreira, ir sumando pontos e cada dia tratar de ser um pouco melhor. No caso de você participando de um circuito Challenger, você tem diferentes localidades, você precisa se adaptar fisicamente para jogar em lugares diferentes. Você precisa de um tempo, como você faz? Sim, sim, sempre todas as cidades são diferentes condições, então necessitamos talvez um ou dois dias de adaptação, de chegar ao lugar e conhecer as canchas, as pelotas. Como aqui cai um pouco de altura, assim que sempre dois dias antes venimos. No caso do Brasil, a parte financeira de apoio, patrocínio para os atletas é sempre muito difícil. Para vocês no Uruguai, esse cenário é diferente? Não, não, eu acho que em toda a Sudamérica é complicado conseguir o apoio, no Uruguai é o mesmo, não se consegue. Assim que, eu acho que é um pouco, por o que está bom, que haja torneos aqui para não ter que gastar tanto nos viajes. Como que é o tênis do Uruguai? Segue uma escola espanhola? Vocês têm um estilo próprio? Eu acho que é mais uma escola espanhola, assim, são todos mais aguerridos, mais guerreiros, como decimos nós, mas, obviamente, existem diferentes jogadores. Eu também não me considero tão da escola espanhola, mas sim, se segue um pouco esse caminho. Como vocês se conhecem? Só olhar, já sabe o que vai acontecer? Sim, com ele, sim. Somos amigos, porque eu vivo na Argentina e treino com ele desde jovem, porque nos conhecemos há muito tempo, mas há vezes que com outro não, que tem que falar muito, a ver o que vai ser em alguns momentos e isso, muita comunicação. Para um jovem tênis, o que você diria hoje, para um infanto juvenil que está começando no tênis, qual é a receita? Eu acho que é treinar duro e tratar de aproveitar todo o processo e aproveitá-lo, porque se passa muito rápido, às vezes não nos damos conta e já temos 30, 29, assim, assim, tratar de aproveitar e entregar-se aí ao máximo.